Música Galerinha arrumando os caiaques aí, ó Arrumando as bagagens para a expedição Nós aqui brincando Tamo de onda Música É isso aí senhoras e senhores Mais um dia de expedição Sexta-feira Partindo aqui para a ilha de Santana Retornando aí no domingo E que Deus possa guardar e cuidar A turma Barquinho de apoio A galera lá que não quer remar A galerinha aqui não reamo Mais uns três amigos aqui para trás Partiu Arquipélago de Santana Partiu Música 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 Onde a gente está indo? Chegando na ilha ainda Santana aqui Chegando Tá gente, que eu pesquei, filha Oxi, oxi, oxi Só que aqui dali eu não vou levar para você não Isso ali eu peguei lá no porto Lá no cais Quem não conhece Essa aqui é a ilha de Santana Ali tem uma base ali da marinha Aquele ali é o nosso barco de apoio Isso aqui é a ilha de Santana Lá atrás ali onde a gente acampa Tem uma outra ilha lá Que é a ilha do francês Macaia lá no fundo E aqui atrás aqui Dessa ponta aqui Tem um ilhote sul Essa é a O arquipélago de Santana Tem mais umas ilhotinhas lá para o fundo Tem a cavala Tem a galeta Resumindo É isso aqui Chegamos Galera aqui Organizando Suas moradias Minha casinha aí Área de lazer Varandinha Geladeira A nave da galera aí A cozinha Já Se não fazer churrasco Vai aí fazer o peixe Eu acho Eu não levei Eu te entreguei essas peças aí Filmando Tá concentrado Não posso aparecer hoje não Porque eu Sei de quem Ah pra lâmpadazinha aqui Hoje não posso aparecer não É que hoje é de trabalho Sal grosso Sal grosso Só depois de seis horas E amanhã Não é bom porque tem gente Que mede mais doce Gosta de cabeça e açúcar não Tá pegando picanha Dá pra ver direitinho Maturada Friboi É picanha mesmo Porra Eita Caralho Ó Ó Ô viu Será que o dente não quebra não? Ei, vai passar mal Tem o coração de frango também Olha aí Boa Tô até com vergonha Vou botar essa vaca Pra botar isso aí Pra botar isso aí Pra botar isso aí Não, 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 não Eu tô montando aqui Aqui mantém congelado Mas tá aí Tá pra fazer Mas será que vai faltar não Assim ó Já viu aqui Você acha que vai faltar carne, Peter? Será que vai faltar carne? Puta que pariu Ei Eu não sei Ficar uns cinco dias fazendo churrasco aqui Não acaba essa carne Eu não sei se vai Vai dar pra... Não acho que não também não Pô, tem gelo aí embaixo Estragando, estragando Aí a hora de fazer empresta com o futebol é agora Aí Peraí, peraí Dez, vinte, trinta mil Só chegar lá e falar Acena, tio Acena, tio Acena Aí, é isso aí Partiu, vida Pequenininho É isca pra esse Primeiro arremessozinho do dia Outro badajinho Pequenininho Aí, ó Foi embora É menor que a isca Nem se fosse um peixe de verdade Eu acho que ele aguentava comer isso Ô, quase levou a vaga Olha aí, galera Vamos que vamos, ó Vai sair aqui uma muqueca Ó Cabral tá preparando Aí, ó Eleito isso aí, ó Limpando o peixinho Olha como é que tá bonito aqui, ó Coisa linda, ó Muqueca que vai sair hoje aí Ó Churrasco na brasa Rapaziada aí, ó Ó Aqui, aqui, aqui Vamos que vamos Isso aí Tem melhor não, meu parceiro Tem melhor não Tem melhor não Isso aqui é um paraíso, cara Ó Paraíso, paraíso Vem Pravinho, Pravinho E aí, beleza? Cadê o Pravinho? Cadê o Pravinho? Tá lá dentro da água, lá Show de bola Coisa linda Coisa linda E aí Coisa linda Tchau, tchau. Tchau, tchau.